Eu estou aqui na Labelle, perfumaria na cidade de Indaiatuba, com Rodolfo Almeida, maquiador profissional da Xiseido do Brasil, que hoje vai dar uma dica muito especial de como cuidar da pele nesse verão, né Rodolfo? Isso mesmo, Ellen. Hoje a gente vai falar um pouco de quanto é importante você cuidar da pele no verão, exposição ao sol, piscina, maquiagem e tudo mais. A pele fica danificada. Então a gente vai dar uma dica, um passo a passo de três produtos que vai regularizar a textura da pele e ficar com uma pele linda. O primeiro passo é essa espuma de limpeza, de Pintusion Foam. Ela vai fazer uma limpeza profunda na pele. É uma mousse, pode fazer no chuveiro mesmo. Vai retirar todo o resíduo de células mortas, excesso de oleosidade e de maquiagem. Logo em seguida vai aplicar o balanceador, sem álcool. Vai devolver todo o líquido que a pele precisa e regularizar os poros dilatados. Aplicar o hidratante. O que ele vai fazer? Devolver todo o líquido que a pele precisa e tirar o grau de desidratação. É isso aí! Tudo isso e muito mais você só encontra aqui na Labelle Perfumaria. Legenda Adriana Zanotto